Oi gente, bom dia! E aí Paulinho, bom dia! E aí Dami, tudo bem? Beleza, estamos aqui no Coelho Rubirificantes Ou se você preferir, Coelho Troca de Óleo Falou, você está aí caminhando, são 26 anos, 27? Ah, 27 27 anos Em fevereiro do ano que vem faz 27 anos que a Coelho foi fundada Olha só, fevereiro completando 27 anos Me diz o seguinte, estamos numa terça-feira dia 29 de dezembro Tá acabando o ano, hein? Tá acabando o ano Como é que vai ser o horário de funcionamento? Como é que vai ser o atendimento? A Coelho funciona até dia 30, até 17 horas Dia 31 e dia 1 a gente não vai abrir E voltamos dia 2 de janeiro de 2021 Que é um sábado, né? Com todas as expectativas de um ano melhor Que Deus quiser, assim seja Que seja um ano bom pra todo mundo Que a gente supere esse... Eu nem vou falar... Todo mundo fica falando dessa doença aí Vamos falar assim Os obstáculos que nós tivemos em 2020 Que cada um consiga superar da sua maneira Com a sua criatividade E a Coelho deseja que em 2021 todo mundo seja feliz É verdade Agora, uma dica pra você importante Você que está já se organizando pra pegar uma estrada aí Muita gente já vai pegar uma estrada a partir de amanhã Que é dia 30 Sim É o que eu sempre falo Antes de colocar o carro na estrada, gente Confira a água do radiador Importante Óleo de direção Óleo do motor Óleo de câmbio Que é uma coisa importante Importante Dá calor Vê o filtro de ar condicionado As palhetas Importante isso Geralmente você pega muita chuva nessas estradas Por causa do calor E de repente você está indo Do nada começa aquela chuva forte Agora você vai ver a palheta que não está absorvendo Agora sim A gente está falando Direcionando a você motorista de carro Mas ó Pra você que tem moto Também, meu amigo Você que vai pegar a estrada de moto aí E não é só isso também Eu... A vida inteira a gente vive com manutenção A gente não faz aqui Mas eu sugiro que pessoas Vem correr dentada Que é uma coisa que quebra E estraga o motor Verdade Freio Que é uma coisa muito importante Demais Pneus Quer dizer Faça manutenção Pra você não ficar na estrada E não perder a... São muitos itens importantes Sim Que vão conservar o seu carro Sim Vão preservar a sua vida E vai ajudar no seu bolso Que você vai economizar Fazendo essa construção É o que eu sempre falo A preventiva É sempre melhor Do que a corretiva Porque se você fizer uma prevenção Você vem Ah, vê uma água do radiador e tal Gastou lá um chispo Se você for pra estrada E teu carro ferver Aquecer Aí você vai ter que fazer retífica É de 5 vezes Muito mais prejuízo Até 10 vezes mais É verdade Bom, estamos em Santos Na Senador Gantas 297 Isso Quase esquina com o canal 4 Qual que é o telefone aqui? 3227 7621 Bom, o Coelho também está no Facebook Está no Instagram Nas redes sociais Esse vídeo também está nas minhas redes sociais No TikTok No Youtube Enfim Mas vem até as 18 hoje Hoje até as 17 Até as 17 Amanhã também até as 17 Amanhã até as 17 Aí depois vai uma paradinha E só volta No sábado No sábado Até sábado Até meio-dia Às 8 horas Das 8 da manhã até meio-dia Então aproveite Vem aqui Tira qualquer dúvida que você tenha Fala com o Paulo Que esse cara que você está vendo agora E a equipe do Coelho Que são 27 anos no mercado aí Completando já já em fevereiro Isso aí, Davi Vem pra cá, vamos tomar um café? Agora vamos tomar aquele cafezinho Bora Feliz 2021 pra você E a família Coelho Vem pra cá Tchau